Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês patch de balanceamento da Coreia, tá? Do Lost Ark. É o seguinte, eles colocaram esse patch num servidor de teste para os usuários testarem e darem feedback. E aí a Smilegate vai decidir se aplica ou não as mudanças. Mas até o momento eu achei que as mudanças estão bem legais. Eu vou passar nas que eu acho mais importantes e principalmente nas classes que a gente tem aqui no nosso servidor. Primeira coisa, skills de counter. Eles estão tentando dar pelo menos duas opções de skills de counter para todas as skills, tá bom? Então, reestruturação, eles mudaram, por exemplo, um monte de skills que davam head attack para back attack. Então você não vai bater mais na cabeça dos bosses. A grande maioria das classes vai bater nas costas dos bosses devido às mecânicas aí que eles criaram para os endgames. E aí nós tivemos balanceamentos também de classes, tá? Algumas runas, algumas coisas aí de redução de dano. E a primeira grande mudança que a gente tem aqui é no Berserker. Muito já se falava sobre um nerf no Mayhem. Então a gente tem aqui a Hellblade tendo a sua quantidade de dano nerfada em 30%. O aumento do dano potencial desse tripode em 30%, tá? Então ela... não é que ela foi nerfada, nerfada, nerfada. Ela causa menos dano bônus quando você tem o life abaixo de 50%, tá? Red Dust foi um pouco diminuída, né? Você causa aqui 6% a menos de dano de attack power, né? Você se bufa. Antes você se bufava em 30%, agora 24% por 6 segundos. Porém, o seu cooldown reduziu em 6 segundos também. Então ao invés de 30 segundos, 24 segundos. Para mim é uma mudança benéfica para o Berserker que tem cooldowns muito altos. Então é uma skill que você vai poder usar mais frequentemente. E cá entre nós, 6% de attack power não é tão importante assim. É importante, mas não é tão bruto assim, visto que o Berserker tem bastante dano. O grande problema dele é justamente com os cooldowns. Então eu vejo essa mudança nessa skill como mais benéfica do que maléfica. Se eu pudesse escolher, eu deixaria até 20% de aumento só no attack power. E tiraria mais 4 segundos aqui, deixaria só 20 segundos de cooldown para poder usar a headdash o tempo inteiro e ficar com esses 20% a mais. Eu acho que seria mais interessante para o Berserker. E novamente, Sword Storm com a mesma mudança aqui de 120 para 90. Ou seja, o dano bônus reduzido em 30% nessas duas skills. Duas skills perdendo dano quando você está abaixo de 50% de life. Adicionalmente, nós temos duas mudanças nos engravings. Essas são as mais importantes. Primeiro que o engraving de Mayhem está perdendo 4% no último nível aqui. Passou de 4, 9 e 18 para 3, 7 e 14. Então você perde aqui mais 4%. Além daquelas duas skills causando um pouquinho menos de dano. E estão tentando deixar mais interessante o, inclusive, engraçado, né? O engraving, né? Berserker Technique. Quando você põe no Google o tradutor aqui, ele traduz para Brasil Secret. Segredo do Brasil. Então o segredo do Brasil é o Berserker Technique que teve o seu dano crítico aumentado para 70%. Dano crítico é um dos status mais fortes do jogo e mais difíceis de serem pegados, tá? Então esse engraving aqui tudo indica que vai ganhar popularidade. É uma mudança pesada em relação ao Mayhem, né? Que estava dominante, muito dominante. Berserker batendo horrores, né? Apesar de, além de ser uma classe resistente, uma classe que tem uma mobilidade ok, ser uma das classes mais danudas do jogo, também, né? É bastante roubadinho, o que indica que o Mayhem, ele realmente precisava de um nerf. Lembrando que o dano que você recebe é diminuído em 65% pelo engraving, mas você ainda usa mais 20% com as cartas, o que te leva a uma redução de 85% do dano, né? Sendo que o seu life é reduzido em 75% apenas. Ou seja, você ainda tem 10% a mais de effective HP, né? De HP efetivo a mais, tá? O Berserker Mayhem, ele é mais resistente do que o Berserker Technique. É uma coisa que é meio bizarra, né? Pra uma build que você tá tão... Te é mostrado que você tá tão perto da morte, mas com aquele toquinho de life você fica muito mais resistente do que se você tivesse uma barra de HP inteira. Então, ainda é viável o Berserker Mayhem. Se você joga de Mayhem, não fique desesperado, porque essas mudanças são do coreano. E do coreano, pra chegar pra nós, vai demorar aí uns meses, tá? Quatro meses, seis meses. Warlord, nada tão importante. Destroyer, nós não temos. Nós temos Paladino, ok? Algumas mudanças aqui em termos de Counter, Back Attack, Battle Master. Cara, eu vou passar rapidinho, mas... Huge buffs, tá? Huge buffs. Velho, 18% em dano. Buff de dano de 18% e também dano de Worship e Awakening durante PVE. Worship, eu não faço ideia do que seja, mas eu suponho que seja a tradução errada de um dos engravings do Battle Master. A gente vai ver aqui embaixo um desses engravings. Ah, inclusive aqui, ó, mais 5% no engraving, aquele... Tá escrito beginner aqui, mas não. É aquele que você não usa os gauges elementais, né? As bolinhas elementais, você ganha mais 5%. Então, Battle Master, grandemente bufado. Infighter, Scrapper, grandemente bufado e tava precisando, né? Tava precisando muito. Uma das classes menos populares aí em todos os servidores. Tava até triste a questão da Infighter. Não vou nem comentar as outras mudanças aqui, são mudanças um pouco marginais. A maioria delas é em como a mecânica de alguns golpes funciona e tal. Possibilidade de dano em área pra caos dungeon. Ficou um personagem bem mais interessante, né? Soul Master, outra que tava precisando de bastante atenção, por quê? Desde a chegada das assassinas, as fighters têm caído pelas tabelas. Então a gente tá vendo aí, ó, aumento de dano em todas as skills. Exceto ataques básicos e Awakening, 30%. E o Awakening dela teve um aumento de 55% em dano. Aquela Jinkedama, né? Adicionalmente, eles tiraram as skills da Soul Master, que bufam Attack Power. E agora essas skills dão escudo. Então ela vai ser um pouco mais resistente. Mas ela não precisa desse buff de Attack Power, porque o buff agora, ele é permanente. É um buff permanente. Então, três fighters bufadas, tá? Vou falar da Lance Master rapidinho, porque ela tá vindo também pro nosso servidor. Sofreu buffs também, tá? Mas buffs leves. As habilidades que precisavam de que você acertasse aqui a ponta da lança pra causar um dano crítico maior, elas foram mudadas. Elas foram removidas. Então você não precisa agora, quando você tá com as habilidades vermelhas, acertar com a ponta da lança pra critar pra ter esse bônus. Eles tiraram e colocaram outras coisas. Você simplesmente acerta a habilidade e você não vai ter mais essa dor de cabeça de ter que ser absurdamente preciso, até porque é meio que impossível de fazer isso. Striker não teve nada relevante. Blaster também não. Se bem que Blaster teve o quê? Uns 5% aí de aumento, alguma coisa do tipo. 5% de aumento. Hawkeye. Scouter não veio pra nossa região tão cedo. Gunslinger não teve tantas mudanças assim. Summure teve umas coisas legaizinhas, não tá na nossa região. Quando tiver, a gente comenta. Arcana, mudanças. Barda. Barda teve umas coisas aqui interessantes. Sobretudo, da possibilidade de aplicação, tá? Todas as skills que aplicam. Aqui tá traduzido como Sound Shock. Eu não sei se é exatamente esse o nome no jogo, Sound Shock. Que é a habilidade que faz o boss tomar 10% a mais de dano em todos, né? De todas as fontes, de todos os lugares pra sua party. Então, ao invés do Sound Shock agora durar 2 segundos, ele vai durar 3 segundos, né? Pela habilidade Sound Shock, pela habilidade Estigma, pela habilidade da Arpa, né? Do Pet Arpa que ela coloca aqui, né? O Rhythm Carp. Então, você vai deixar o boss debufado e deixar a sua parte bufada mais tempo, com mais facilidade. Até acho que eles poderiam ter dado um pouquinho mais de dano pra Barda, mas isso aqui é bem interessante. E agora pro Lido of Storm, da Counter, também. Sorceress nerfada, tá, queridos? O seguinte, o que eles fizeram foi... A Sorcerer Igniter, ela foi desenhada pra ser uma classe que pode destruir alvos em curto período de tempo, porém eles acharam que tava exagerado. O que eles fizeram foi... Tiraram um dano base, né, das skills, o Magic Enhancement e o Magic Release. E eles colocaram o coeficiente de Especialization pra ser um pouco maior. Ou seja, pra causar o mesmo dano que você causava antes, você vai precisar colocar um pouco mais de Especialization. De 2.15 pra 2.2. Tá, então o pessoal que joga de Sorcerer Igniter continua sendo forte, porém você vai precisar de um pouquinho mais de status pra causar o mesmo dano. Então você vai ter que se ajustar. Deathblade ok, Demônica ok, Reaper não veio ainda. Artista, tamo esperando aí, vai ser bem interessante. Tem alguns fixes e é basicamente isso, tá? 3 Fighters grandemente bufados. 3 Fighters grandemente bufados. Me decepciona um pouco que apesar deles terem investido na Soul Master, o aspecto da Soul Master que mais me incomoda, que é a energia da Soul Master, né? Aquela barrinha de energia que se você depleta ela, né? De que você exaure ela, você fica ali 3, 4 segundos sem poder castar nada até que ela encha a barrinha de energia de novo. Isso pra mim é broxante. Isso pra mim é horrível. Isso pra mim é tenebroso. Mas pelo menos o dano tá lá. Pelo menos o dano tá lá. Interessante. As Fighters vão voltar aí pras tabelas. Como eu falei, devido aí à entrada das Assassinas, As Assassinas meio que ocupam um nicho parecido com o nicho das Fighters em termos de um pouco mais de mobilidade, um pouco menos de condição de tanque, bastante dano, golpes críticos, golpes nas costas, etc. Mas as Fighters vão com certeza voltar para a boca do povo. Uma coisa que me deixa bolado é Como é que a empresa deixa um personagem ter 20, 24, 30% de defasagem em dano. 30% de defasagem em dano com o tempo. Pra depois lançar um patch de equilíbrio. Se essa classe aqui ela tá desbalanceada, se ela tá desvantajosa em 30%, tudo bem. Ah, não é 30% porque ela tem aqui uma habilidade que você pode se bufar durante 6 segundos. Enfim, você tem que ficar fazendo milagre. Entendeu? Você tem que ficar puxando todos os botões ao mesmo tempo pra ver se alguma coisa dá certo pra você. Entendeu? Eu acho que isso aqui é um grande erro. Eu acho que pra um jogo onde eles não mostram para os jogadores contador de DPS, a gente não sabe qual classe tá batendo mais que qual, qual build tá batendo mais que qual. Seria até muito interessante. Eles argumentam que não colocam contador de DPS pra não causar toxicidade. pra não causar ódio em direção ao jogador que tá batendo menos ou que foi derrubado ou que tomou uma skill e não pôde render tanto naquele boss. Isso aqui é muito frustrante. É frustrante você jogar com uma classe, você fazer o seu melhor, você achar que a classe tá rendendo, você gostar de ser um jogador de ponta e de repente você jogar com uma classe que tá 25% abaixo da crítica. Então, deixo aí também o meu apelo. Eles já falaram que vão reconsiderar essa coisa de colocar um contador de DPS no jogo. Pode ser muito interessante. Seria até um divertimento a mais às vezes quando você tá fazendo um conteúdo que não é tão desafiador, uma Guardian Rage, por exemplo. Sei lá, você tá fazendo um Velganos, já acostumou com a mecânica do Velganos, tá fazendo com os amigos, aí você fica lá, pô, vou bater mais que você aqui e ali. Né, rola aquela competição saudável, não precisa ser um negócio tóxico. Mas a gente entende também que a cabeça do ser humano é meio dodói. Espero que vocês tenham gostado. Coloque nos comentários as suas observações, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho